Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Travado, travado, travado. Travado com sucesso. Foi perdido o shot esse. Calma, calma. Ninguém é baita aqui não. Alô? Bauer? Alguém? Alô? O level 8 é A, viu? O que aconteceu com o Bauer aqui? Bastão. Eu estou com o flashback. Flipping. Isso é um win. O Art presente aí, por favor. O Art já começa levando o Mose. O Art vem, ele quer mais. Ele quer mais. O câmera some, mas deixa eu colocar. O Art já faz mais uma kill em cima do Mitchell. Ele já abriu o round. Olha, 3 kills do Art. O Art, velho. É brincadeira, velho. É brincadeira o negócio desse. 4 kills do Art. Faz seu nome, Art. Aí, ó. Ele pegou a dar. Aí. A pistola vem. E aí, ó. E aí, ó. Colo em, SIR. Um está no HP. Vamos, SIR. Long! Long and short. SIR, OUT. SIR, OUT. SIR, OUT. Picking long. SIR, dentro da rua. Vamos, SIR, OUT. Eu te disse! Eu te disse! O bicho em 2006 estava sendo campeão do mundo. O bicho em 2006. Tem gente que nem nasceu em 2006. O cara estava lá em 2006 sendo campeão do mundo e já se entregando para o jogo. Aí, o cara ganhou tudo que dava para ganhar. O cara, velho, ganhou o título de 1.6, do gol. Ele, mano, estourado, esquece. Tem marca própria. O bicho é bonito, tá ligado, velho? O bicho é bem sucedido. Aí, a vida deu asa para a cobra, velho. O Fênix é a prova que Deus, às vezes, dá asa para a cobra, mano. E aí, meu amigo, você acha mesmo que o cara vai querer ficar passando a vida inteira dele treinando 24 horas do dia para entrar num server e os batatas ficar falando que o cara é um bote, velho? Né? A torcida Jim Carrey ficar pegando no pé do cara, velho? Tá certo ele. Tá jogando o CS, que é a paixão dele. Joga um competitivo agradável. Ele pode treinar um pouco menos. Para resolver toda essa conquista aí da equipe da Imperial. E agora um 3x3. A Fênix, mais uma vez, vem para a punição. Situação de Red, que estão dominando, vamos saber saber. Tem que esperar a C4 agora a equipe da Red, mas Cagatex à distância, ele ainda pelo paredão, traz esse abate para cima do lato. Agora é pelo óleo. Já na passagem, garante o abate e Cagatex de novo. Já começou, hein, Raul? Três kills para o jogador ali. É, deixando em situação complicada a Fênix. Ah, já morri para o ótimo PL. Vai na liga, vai na liga. Sebeu, sebeu. Olha lá. Cinco morreu. Travei o fundo. Mais um cinco, mais um cinco, mais um cinco. Cinco morreu. Tô tentando, velho. Você tá lá na frente, pô. Só tô tirando as smoke. Vou te ajudar ainda, se liga. Os caras saíram! Os caras saíram! Os caras saíram! Os caras saíram, Fer. Buraco com 10. Tá, tô meio no cima do azul e corredor do 5 pra você aqui do fundo. Pode, geladeira e bomb, pode ter. Geladeirão. Geladeirão. Geladeirão, ameado. Tô fudido no verde. Tô de curto, seu genu. Ah, isso eu não te ajudo! Tato, matei pra você, tem quatro buracos, Fer. Tava ameado, ele. Ficou difícil pra nós, Ken, hein? Eu falei que eu fui por cima do bomb, é. Quase. Olha, como é que eu não pego esse tiro? Aqui eu tava torcendo de se matar ele já, quando ele apareceu na direita. Falei, bom, o Fer vai por cima dele. Aí errei aqui, eu tava com medo de morrer e já eu sou com 10. Aí você morreu, eu falei, pelo amor de Deus, Jorge Matheus. Eu tava mexendo na sua cara aqui. NOOOOIS! Vamos! 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 Na flor da idade Melhor se arrepender do que Passar vontade Tchau Que você entenda que o meu amor Sério mesmo, coloca o meu na reta O Vini, eu sou, mano Eu sou privilegiado, você vai ver O Vini vai pegar aqui o agora Vem comigo Vem comigo Aí, ó, aí, ó Ele já tá, ele já tá na rebarbinha aí, ó Da smoke, o cara vai passar ali, ó Um dia vão dizer que é coincidência Bom, ele precisa pegar alguma coisa Já acha aqui Vem 2x2, meus amigos Nossa É o Mopus, ele tá só de P250 Bom, meu irmão, é isso, velho C4 tá pra explodir já Ganhou, ganhou, ganhou Meu amigo Que round, hein, brother O cara Que isso, botou o princípio Tá meando, tá meando Que? Tá eu correndo aí E eu vou falar O Carl, ele vai te pescar, Steel Opa, é só o Steel 2Q de AW Ele não Que? Olha o corpo, mano Que isso, Mayer O Mayer foi pro céu, velho Meu Deus, velho Que vocês viram? Que vocês viram? Que isso, mano? Virou um astronauta o Mayer, velho 4x2 contra 1 Peter de AWP O Defters 19 de vida Cacerato é forçado Pega o primeiro Pega o céu do Cacerato Spray God demais, KS Hoje tem clutch do Cacerato Ô, pera aí, ô, FV FV, FV O negócio é ser o seguinte, ó Eu vou tomar uma bala de Eagle Você vai matar o cara, tá? Tá bom, tá bom Tá bom É a terceira É a terceira Mano, eu vou tomar uma bala de Eagle Já tô em choque de primeira Já Falei? Então agora A informação Dá expressão aos seus teammates De Custom É morto para Para Cat Tentar-se de novo ao Kill Dream Ah, tava up na mão Leva aqui o primeiro Resposta ao segundo Cuida aqui o Kill Dream Tem que fazer aqui a diferença Tem que fazer aqui a diferença Leva com o terceiro Cuida aqui o Kill Dream Tá um para quatro Pode meter o clutch E mete mesmo o clutch O que é que é isto? Kill Dream O Nick tá tentando proteger O Art Avança na cabecinha Ele já viu o primeiro Não quis matar ainda Vem a bandezinha O Art Olha o Art Meu Deus Pega o primeiro O segundo O terceiro não Mas mesmo assim Deixa o Cacerato numa chance boa De vencer o clutch O Depper Com 18 de HP O Cacerato com 100 Tem a Molotov aí do KS Já sabe da posição da cabecinha Vai estrefar Nem precisa já abre Agora ele já viu Focas Dupree now, knowing he's low behind, they gotta just make sure they get down towards Kinecta. Now Crimson, this could be the Fragment Sides around. A lot of damage inflicted, now Golden in the two versus one. He's got a Smoke and an HE. No kits, bear in mind, he's not gonna panic here. He's got a game. That's it, that is all she wrote. Device just looking for something, Golden. We are seeing the top mid-push though, Complexity sticking together with their nades. Two nades landing in the pit, that's huge damage. RPK dealt with, but Zywu fighting on the bombsite. Three quick kills, huge damage done by Zywu, and now Blame F has got a one. But at the very least, it did create some space. Apparently not enough, considering Complexity still winning out the majority of those aim duels. Apex still left alone, has been spotted. Now if there's one player on the bombsite, unsure of obviously where Poison's coming from, normally over towards the B side of the map. What? How is he alive? What? Oh no. A rima me guia a caminhos distante, percebi quando vi ela que é instante, talvez um dia, prêmios na instante, mas sei bem enquanto isso é distante, meu tempo restante eu vou dedicar, a felicidade de poder sonhar, respirar, rimar, é raro acertar, perder ou ganhar, eu só quero tentar passar. Outra fase no game da vida.